Olá amigos, bom dia, feliz sábado, tudo bem? E aí? Gente, a gente sabe que estamos vivendo dias difíceis, onde há tanta lágrima, tanta dor, tanto luto, e hoje a gente tem uma história de esperança para todos que passam por luto. Há um texto na palavra de Deus em Mateus 28, verso 18, que foi dado toda a autoridade a Deus nos céus e na terra. Então agora preste atenção nessa história, porque ela é uma história da autoridade de Deus. Na época de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, as mulheres eram, na sua maioria, dependentes dos homens. Uma viúva, ela ficava sob o cuidado do filho, e se ela não tivesse filho, então ela poderia voltar para casa. Mas também tinha uma lei que dizia que ela poderia e ela deveria se casar com o irmão do falecido marido. Mas se esse irmão não cumprisse essa obrigação, essa mulher ficava desamparada. Agora imagina a cena, Jesus estava indo com uma multidão com seus discípulos, se aproximando lá da cidade de Naim, e de repente eles viram saindo da cidade um cortejo fúnebre. Gente, era uma viúva, ou seja, não tinha marido. E o único filho que ela tinha, estava ali naquele caixão. Ele havia morrido. E ela vinha chorando com as pessoas. Imagina o desespero dessa mulher. Jesus aí, com muita compaixão, ele chegou, se aproximou dela e falou assim, não chorem. Ao vivo, ouviu aquilo. Mas, sabe, como assim não chorar? Como dizer para uma mulher que acabou de perder o filho, para que ela não chore? Isso parece até insensível? Não. O negócio é que o Senhor estava para transformar o choro daquela mulher em alegria. Cristo tocou naquele esquife e com uma voz muito clara e cheia de autoridade que havia recebido de Deus, ele ordenou um jovem que se levantasse. Nossa, dá para você imaginar? Ele se levantando, as pessoas ali ao redor, espantadas, admiradas, vendo aquele rapaz indo em direção à sua mãe. Aquela multidão ficou fascinada. Eles sentiam a própria presença de Deus. E aquela procissão fúnebre acabou se transformando num cortejo triunfal. Amigo, amiga, será que seu coração está enlutado, está desolado? Será que você passou por uma, por uma, um cortejo fúnebre recentemente? Esse mesmo Deus que estava ao lado da mãe de Naim está do seu lado. Sabe? Ele sabe que está no seu coração. O coração do Senhor se enche de simpatia pela sua dor. A palavra do Senhor é palavra que traz vida. É palavra que dá vida aos mortos. E está chegando o dia e quando Jesus voltar, e assim está prometido na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia, que quando o Senhor voltar em poder e glória, ao ouvir a voz do Senhor, os mortos em Cristo voltarão a viver. Amém? Gente, o poder de Deus não tem fim, não. Então creia que o Senhor se importa com você, com suas lágrimas e suas dores. E Ele pode e irá transformar toda lágrima e toda dor em riso e alegria. Esse dia está prestes a chegar. Nos preparemos para isso. Deus conforte você. Deus abençoe você. Até amanhã. Tchau.